Nosso tema, nessas duas últimas aulas antes do recesso, ele vai girar muito em torno da questão da atualidade de um autor, de um pensador, de um sociólogo, de um geógrafo, de um filósofo. A gente tem já falado disso desde o início, mas hoje talvez eu vou começar a deixar isso mais claro. E da forma como nós estamos estudando esse tipo de tradição crítica, que vem do Marx, embora o Weber também seja um pensador crítico, é sempre bom lembrar isso, há também uma tradição crítica do pensamento do Weberiano. Essa tradição crítica, mas sobretudo nessa noção de crítica do Marx, do pensamento do Marx, muito nítida no jovem Marx, ela nos alerta para uma coisa que eu aprendi com o Lukács, um excelente leitor do Marx, que diz que... Ele diz isso também olhando para a literatura, ele se dedicou muito à literatura, mas ele nos alerta de que a atualidade de um autor não tem tanta relação com ele próprio, mas com o mundo que nos cerca. E outros autores também, que beberam dessa mesma fonte, ainda trazem essa discussão, porque eu estou querendo discutir hoje, e dizem mais ou menos isso que eu estou tentando resumir. E vou falar da atualidade do pensamento do Marx, que escreve bem antes do que o Pierre Lévy. Nas últimas aulas, nós comentamos elementos da discussão do Pierre Lévy que não são mais atuais. Veja como essa atualidade, então, ela não tem a ver com a época em que os textos foram escritos, porque posso encontrar elementos bastante atuais em um autor que escreveu na década de 60, 70, como os textos do Marx que nós estamos lendo, no final da década de 60, e posso encontrar coisas que não são mais atuais em um autor que escreveu nas últimas décadas, como o Pierre Lévy, em 1990, quase na virada do último século. Mas é muito interessante, além disso, além de não estar, às vezes, relacionada a quando foi escrito um texto, nesse sentido, ela tem a ver com os elementos que esses autores usaram para caracterizar uma época. Como, por exemplo, o Marcuse parece, então, utilizar, empregar elementos mais abrangentes, o Pierre Lévy buscou se orientar por elementos mais pontuais da sua época, logo o texto pode acabar se tornando não atual. Mas o que é mais interessante nessa discussão em torno da atualidade de um autor, de um pensador, e eu gosto de ler e refletir dessa forma, é que ela não tem tanto a ver com as suas ideias, nem com o que ele escreveu. A atualidade de um autor, ela tem a ver com o estado presente da sociedade. Essa é a forma pela qual eu coloco para mim mesmo a questão sobre a atualidade ou não atualidade de um autor. Aprendei isso com outros, claro, não fui eu que inventei isso. Aprendei isso com bons autores que também se perguntam sobre isso, da teoria crítica. A atualidade, então, do autor, ela tem a ver com algo que a gente está estudando desde o início, a dinâmica da sociedade e a sua forma atual. É a dinâmica da sociedade, a sua forma atual, que diz se o autor é ou não atual. Inclusive, o fato de eu estar considerando o Herbert Marcuse, que escreve num contexto de Guerra Fria, um autor atual, é algo muito lamentável. Eu queria que não houvesse nada de atual no seu texto, que ele refletisse um mundo e um passado já totalmente superado, esse da Guerra Fria. E autores ingênuos da década de 80 achavam isso, achavam que acabou isso, já foi, passou. Todas essas visões que esses autores como Marcuse tinham eram um exagero. Infelizmente, a dinâmica da sociedade manifesta algo que já estava presente nesses textos, que parecia, para alguns, que foram ingênuos, elementos superados de uma época. Não são. Estão ainda presentes. Como está muito presente no momento em que nós vivemos também, a simpatia pelo autoritarismo, que talvez muitos tinham considerado já, ultrapassado. Então, é isso. É assim que a gente tem que aprender a olhar quando a gente está dentro de uma disciplina de ciência humana, de ciências humanas, ou humanística. Nós temos que olhar a atualidade não nas ideias em si do autor, mas a correspondência dessas ideias ao estado atual da sociedade. Inclusive, num momento, o autor pode parecer ultrapassado e, no outro momento, o autor pode se mostrar atual sem que suas ideias tenham mudado. Suas ideias não mudam, não é mesmo? Estão lá no livro congeladas daquele jeito. Elas não têm como se alterar. O que altera é a sociedade. Então, é a sociedade que dita, no final das contas, se o autor é ou não atual. Ele pode vir a se mostrar atual, inclusive, infelizmente, mostrando um certo problema de sua época como um problema que não foi superado, resolvido. Ou ele pode se prender, às vezes, a problemas e questões momentâneas que não existem mais. Não é mesmo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês concordam comigo? Vocês acham que parece que é assim mesmo? Isso, é claro, é para as ciências humanas. Não é? É diferente em outras áreas. É difícil que isso aconteça, por exemplo, nas ciências naturais. Tu não é mesmo? Que alguma coisa faça com que um autor das ciências naturais ultrapassado se torne atual. Isso não costuma acontecer. Imagino que não aconteça, que não possa acontecer. Apesar de que nada é impossível, mas eu acho isso muito difícil. Nas ciências humanas, é diferente. Nosso objeto, ele é dinâmico. Nosso objeto de estudo, que é a sociedade, ele é dinâmico. Tem uma dinâmica própria. Eu espero que vocês não estejam ouvindo. Eu estou tendo uma orquestra de cachorro aqui. Vou encostar aqui o vidro para não atrapalhar. Espero que não estejam entrando. E a nossa discussão, a nossa questão ao ler o Marquise é em que medida a tecnologia ela é aquilo que vai nos salvar ou a tecnologia é aquilo que vai causar a destruição? Ou causar os males da sociedade? E na sua época, era totalmente nítido que a tecnologia era a causa da ameaça e da destruição. Sendo essas armas nucleares, bomba H, o que havia na época, que parecia mais avançado e ameaçador, produtos evidentes, claros, da tecnologia. Quem tem... Vocês que já, claro, têm discutido questões que envolvem a sustentabilidade em termos da relação do homem com a natureza, vocês sabem muito bem também o quanto que as nossas técnicas de produção e o nosso estilo de vida são, ao mesmo tempo que algo muito benéfico e positivo para quem desfruta deles, algo que também é destrutivo. A nossa forma produtiva de viver ela é destrutiva do meio ambiente. Então, o texto do Marquise, por exemplo, poderia ser atualizado nesses temas, ainda que essa consciência socioambiental estava na sua época ainda muito no início, mal existindo. A ameaça mais evidente à vida humana estava em torno da Guerra Fria e das armas de destruição em massa. Então, o Marquise, aqui no Homem Unidimensional, ele parte disso que eu havia dito, adiantado no início da aula, catástrofe atômica. E eu escolhi esse fundo aqui para essas discussões do Marquise, que eu vou até mostrar ele aqui, mais detalhe. Isso aqui é um abrigo nuclear, chamado abrigo nuclear. Alguns hoje chamam de bunker também, um pouco diferente. É um abrigo nuclear da época. O texto do Marquise reflete claramente isso. E tem algo meio surreal nisso. Não sei se vocês têm essa sensibilidade, mas tem algo aqui surreal nessa imagem. Mais imagens aqui. Inclusive, um folheto, um livro, um livrinho. Aqui nós temos um modelo, um tubo de abrigo nuclear. Fallout Shelter. Shelter é abrigo. Abrigo por causa de um desastre. Dietas e kits de alimentação, sobrevivendo a um ataque atômico. Técnicas de evacuação, fontes de água, de suprimentos, abrigos subterrâneos que você pode comprar ou construir. Olha aqui, uma cena também parecida com essas que a gente tinha visto. Aqui tem uma fotografia, olha, interessante, que é o mesmo padrão até das outras figuras que a gente viu. Veja que, apesar de um espaço bem pequeno de confinamento, as pessoas parecem estranhamente contentes, estão parecendo de televisão, as crianças com jogo. Na outra imagem que a gente viu, a gente tem uma vitrola, essa que está no fundo, tem um tocador de discos. Tem algo de surreal em tudo isso, claro. Tem algo de surreal nessas imagens. Interessante. Para nós, talvez seja mais evidente do que para quem vive nessa época. Parece meio óbvio isso. não tem nada de surreal. É o mundo deles. Para nós, parece que tem algo de meio, sim, absurdo nisso. Tem. E até que vocês me compartilhassem comigo, vocês acham. Eu visto o texto do Mark Hughes, eu quero que a gente lê bastante atenção, e ele vai falar especificamente sobre isso. um abrigo de um milhão que tem tapetes, Scrabble, diversão para as crianças, tem TV. É disso, é isso que a gente está vendo. Por isso que eu trouxe essas imagens. Da época do texto do Mark Hughes, que é de 64. Então, mal tinha aí da guerra dos mísseis que eu conheci. É a crise dos mísseis. Um pouco mais para frente, se eu não me engano. o toca-discos, tá? O que que é? O que que há de surreal nessas imagens? O que que há de absurdo nessas imagens? Então, veja ali o Mark Hughes, ele estava dizendo exatamente isso. A lógica, a linguagem se tornam perfeitamente racionais quando ficamos sabendo aquilo que é absurdo, surreal, pode se tornar perfeitamente racional quando a gente entende o contexto, né? Então, ele havia dito, vou até repetir, muitos discursos que a gente encontra em material impresso, em publicidade, nos jornais, aparecem surrealistas a mente que não está condicionada a esse meio, a essa lógica, a esse raciocínio, a essa forma de pensar nesse contexto, né? E juntar essas palavras, é trabalho, harmonia e foguetes, a garoa radioativa, luxo, né? Parece ser palavras que nunca deveriam aparecer numa mesma frase. Ele vai dizer, contudo, a lógica e a linguagem se tornam perfeitamente racionais quando ficamos sabendo que um submarino de propulsão nuclear equipado com foguetes balísticos, né? Então, os foguetes, estava falando ali, são armas, né? Traz a etiqueta de preço de 120 milhões. olha que beleza, isso gera emprego, né? Olha que beleza, isso é tecnologia do nosso país, né? Olha que beleza, isso gera um tipo de trabalho qualificado, né? Isso é muito bom, nós estamos num caminho, nós somos os mais avançados, né? Então, juntar ali de palavras que deveriam ser, nunca deveriam estar juntas, né? Elas têm uma lógica, elas seguem algo que parece que no uso da linguagem vai dar um certo teor de naturalidade para o que é em si fora de contexto evidentemente absurdo e é absurdo, né? E é absurdo, embora ela não deixa de ter uma lógica própria no contexto, né? E aí ele vai dizer isso, o mais legal, né? Eu abrigo de um milhão, né? Como esse que ele está vendo aqui, né? Que tem tapetes, Scrabble, né? Tem joguinhos com as crianças, tem TV, né? A validação não está primordialmente no fato dessa linguagem vender. Inclusive, ele vai falar que parece que o negócio da garoa radioativa não anda indo muito bem. Está brincando. Inclusive, esse negócio, esse meio de ganhar dinheiro não deslanchou tanto nos Estados Unidos. Muita gente achou que ia dar muito dinheiro o negócio de construir abrigos nucleares, mas não foi assim, né? Ficou o cara importunando ali querendo vender, né? Produtos, kits de sobrevivência, mas nem todo mundo entrou nessa onda. Alguns entraram, né? Mas muita gente achou que era uma mina de ouro, quis explorar isso na época e ficar rico. Não ficou tão rico assim, né? Aliás, existe até hoje. É muito doido isso. Existe até hoje. Existe essa cultura nos Estados Unidos até hoje, né? E ele vai dizer, né? Esse negócio não anda muito bem. É claro, é uma linguagem que quer vender. Mas antes, a questão não é essa. Eu mesmo tentei explicar, né? O que devia estar na cabeça de quem fez o... Quem pensou ali nessa imagem como uma estratégia de venda, né? Tipo, uma estratégia publicitária, né? Mas a questão não é... Claro, a gente consegue entender. Mas a questão mesmo está antes no fato de promover a identificação imediata do interesse particular com o interesse geral. Quer dizer, o interesse geral do país é ter armas para competir com o inimigo. E ter armas sempre melhores, né? E estar sempre à frente. E gastar todos os recursos possíveis, né? Para ter uma capacidade destrutiva maior que o meu inimigo. Esse é o interesse do país. Esse é o interesse geral. E o interesse particular é você toca a sua vida. Você tem que aceitar esse fato e planejar a sua vida em função disso. isso que ele está aqui brincando, né? Falando que o fato é que aqui as pessoas estão felizes, estão alegres. Por quê? Porque é uma identidade entre o interesse particular e o interesse geral, né? Entre o contexto local e o contexto, né? De guerra do mundo bipolar, né? Dos interesses nacionais e os interesses para mim manter a minha vida. Os negócios e o poderio nacional. A prosperidade ela se dá as mãos ao aniquilamento potencial. A destruição de toda a humanidade potencial, quer dizer, a possibilidade, né? De destruir toda a humanidade. Ela não deve se separar da prosperidade. Não, eu posso ganhar dinheiro com isso. Ela pode ser lucrativa, né? Tudo pode ser conciliado numa mesma lógica. A linguagem junta coisas estranhas dentro desse contexto social, né? A linguagem concilia, inclusive, ideias totalmente opostas numa só frase, né? Como luxo e garoa radioativa, né? Claro, parece que o Marcos é um homem sensato numa época doida, louca, né? Pra nós, isso é evidente. Mas quem está vivendo naquela época não é tão evidente assim, né? Nós vimos isso também na pandemia, é muito triste, né? A gente viu o tempo todo esse jogo entre salvar vidas e salvar a economia. Não é? A gente viu isso o tempo todo. Foi o discurso oficial, né? Do presidente. Foi em torno disso, né? Mais preocupado em salvar a economia do que em salvar vidas. Ah, as pessoas estão falando de salvar vidas e estão preocupados em salvar a economia. Não, não. Tem que ter um pacto entre interesse político, econômico e o interesse das pessoas. Você vai trabalhar menos que você possa morrer, né? É isso, né? É isso, sim. Veja, o texto, né? Tentando mostrar o texto como atualizável, né? Mas se eu escrevo toda a minha interpretação baseada nessa experiência da pandemia, dependendo de como eu olho, né? Uma vez que ela tiver sido ultrapassada e já não tiver mais esse problema, tem algo na minha discussão que pode não ser nada atual e ninguém vai ter interesse em saber ou ler e querer saber sobre isso. Mas dependendo de como eu trazer um olhar histórico que fala olha, tinha algo assim lá na Guerra Fria. Tinha algo assim quando a gente viveu um ataque, quando os Estados Unidos viveu um ataque terrorista. Tinha algo assim no mundo. Tem algo assim no mundo de hoje. Aqui, né? Eu estou agora em torno de elementos que podem ser sempre atualizáveis. É isso que a gente está em busca aqui no Marquise, né? Essa ideia de que há no mundo que a gente vive, nas condições em que a gente vive, dentro da lógica que a gente vê o mundo, a política e a vida humana, a possibilidade de haver uma identidade entre o interesse particular e os interesses gerais, inclusive produzindo imagens absurdas, inclusive produzindo coisas totalmente contraditórias e absurdas como uma projeção da nossa vida, da nossa existência. Bom, vamos então dar uma olhada no início do texto do Herbert Marquise que eu acho sensacional. Ele começa, no livro, sim, de uma forma, eu acho esse início sensacional, tanto que depois ele vai explicar isso melhor, ele vai avançar, mas aqui que ele é mais aqui que a análise já está mesmo colocada da melhor forma. O resto do livro vai desdobrar muitas outras coisas, mas logo de cara ele já faz o melhor da análise. É isso que ele está dizendo aqui também que eu quero discutir com vocês em que sentido isso pode ou não também ser atualizado. Ele vai dizer a ameaça de uma catástrofe atômica que poderia exterminar a raça humana não servirá também para proteger as próprias forças que perpetuam esse perigo? Olha que pergunta genial, é uma pergunta genial, né? Quer dizer, por que que existe uma ameaça de guerra ou bomba atômica? Essa mesma bomba atômica que poderia exterminar por um fim à vida humana, né? Para que que existe isso? para proteger para proteger o nosso país, né? Para proteger a nossa civilização, para proteger o mundo livre, agora o discurso da época da Guerra Fria, não é mesmo? Para isso que servia. Ele vai falar, será que ela não serve ao mesmo tempo para proteger o próprio, as próprias forças, os próprios poderes, que na verdade perpetuam sempre esse perigo? E vão sempre querer ficar ali, eu tenho aqui nas mãos essas armas, eu tenho o poder de apertar o botão, eu tenho o poder de usar ela para me defender? Quer dizer, esse poder, ele não perpetua sempre o risco, o ameaça, o perigo? Isso que é extraordinário na forma como ele pergunta, quer dizer, eu estou protegendo a sociedade ou na verdade eu estou perpetuando o perigo? No meu discurso, o discurso que convence todo mundo, nós estamos nos protegendo. Agora, quem tem um olhar um pouco mais crítico sabe, nós não estamos protegendo a sociedade que pode destruir toda a raça humana? É essa sociedade que está falando em proteger? Não é isso? Eu vejo aqui o que ele está perguntando, veja, não é possível enxergar as duas coisas no mesmo discurso? O mesmo discurso que fala em proteger a humanidade, proteger, não está protegendo, uma humanidade, está protegendo uma estrutura política que tem nas suas mãos armas que podem destruir a humanidade. Veja que discurso meio contraditório e absurdo, não meio, veja que discurso totalmente contraditório. Os esforços para impedir tal catástrofe, o perigo real que mais ameaça as pessoas, o medo da arma atômica do inimigo, elas cegam as pessoas, ela ofusca a visão e a pessoa acaba não enxergando isso, ela só enxerga uma parte dessa lógica, desse discurso político, a ameaça atômica no fundo protege a nossa sociedade, é aí que ela enxerga, mas ela não enxerga que ela protege a sociedade que perpetua esse perigo, essa parte ela não enxerga. A ameaça mais clara, mais evidente, nos cega de outro tipo de ameaça que está ao mesmo tempo presente, ela ofusca a procura inclusive das suas causas potenciais que estão na própria sociedade industrial contemporânea. A própria sociedade industrial contemporânea é competitiva de uma forma destrutiva. As pessoas não enxergam isso, elas acham que o que elas produzem para a destruição na verdade é para a proteção. Essas causas ainda não foram identificadas, reveladas e consideradas pelo público, porque refluem diante da ameaça que vem de fora, da ameaça exterior, aquela que é demasiadamente visível. por exemplo, do Oriente contra o Ocidente, do Ocidente contra o Oriente, do mundo livre contra o comunismo. É igualmente óbvia a necessidade de se estar preparado, de se viver à beira do abismo e de se aceitar o desafio. Para ele, se torna óbvio, se torna evidente que é isso que eles têm que fazer. Nós nos submetemos à produção pacífica dos meios de destruição. Isso aqui é interessante, isso aqui é o contexto da Guerra Fria. Lembra que a Guerra Fria é Guerra Fria por quê? Porque não tem guerra, de fato, é só ameaça. Então, é uma forma pacífica de viver e conviver com o perigo, com os meios de destruição. E levar também à perfeição do desperdício e ser educado para uma defesa que deforme os defensores e aquilo que esses defendem. Muito bonito. E a gente defende a sociedade, a sociedade que perpetua o risco de exterminar a humanidade. Ela deforma, inclusive, a nossa forma de ser educada, de ver, de enxergar. E todos passam a ser defensores dessa lógica, dessa ideia. Nesse texto, Marquinhos vai falar muito sobre a sociedade do desperdício. É muito interessante isso daqui. E no texto dele também tem um contexto muito específico. o desperdício que mais escandaliza o Marquinhos é que países que poderiam estar sendo muito mais prósperos, tanto os Estados Unidos quanto países do bloco soviético, países que poderiam estar melhorando a condição de vida de todo mundo, países que poderiam estar sendo muito mais eficientes em investir os seus recursos, chegam ao ponto de se endividar. de gastar até o que não tem na corrida armamentícia. Pessoas que poderiam estar trabalhando, cientistas, poderiam estar trabalhando para coisas muito mais benéficas à humanidade, trabalham para produzir armas cada vez mais letais. Pessoas que... Todo mundo que gira em torno da indústria bélica, da indústria que cresceu e desenvolveu em torno da Guerra Fria, a indústria que até hoje nos Estados Unidos é muito influente, a indústria armamentícia, no Brasil está começando a se tornar influente seguindo o modelo americano, influente dentro da política, que produz algo que em si não traz valor nenhum, não leva a desenvolvimento econômico nenhum, ao contrário. É isso que ele fala aqui, desperdício, é desperdício. Você investir numa guerra que nunca aconteceu. Você investir no uso de armas que não são para ser usadas. E não é investir pouco, não. É investir a um ponto que o país mais rico do mundo entre em recessão. É investir a um ponto que o país mais rico do mundo se endivida. Isso acontece de novo na época após 11 de setembro. os Estados Unidos começam a investir pesadamente em políticas antiterroristas. Meios militares. E, de alguma forma, inclusive, essa indústria bélica e esse meio militar, inclusive, ele dá as mãos para os políticos e eles se beneficiam mutuamente. O político defendendo esse discurso como mais evidente uma necessidade, uma coisa inquestionável e quem vive disso, quem ganha dinheiro com isso, ganhando dinheiro e nada beneficiando, inclusive, o país. Interessante. Podia se investir em diplomacia, podia se investir em melhorar as condições dos países que ameaçam esse outro país. Podia se investir em outras estratégias, mas se investe, inclusive, nas mais desperdiçam recursos, nas que mais levam ao atraso, nas que mais levam à perpetuação desse Estado que é terrível e insustentável. Esse texto do Marquise, ele pode ser bem atualizado no momento em que a gente vive essa crise, um outro tipo de crise entre Ocidente e Oriente, Oriente e Ocidente, que é que vocês devem ter também vivenciado, vocês, mesmo os mais jovens, que não aconteceu faz tanto tempo assim. Talvez alguns eram bem novos, mas com certeza tinham noção disso. É interessante a gente sempre pensar nisso que o Marquise está falando e pensar nisso não como uma coisa que ficou perdida ali na década de 60, quando ele escreveu. Bom, essa noção de desperdício é muito interessante porque ela é aplicada, inclusive, para criticar os dois lados. Não foi só os Estados Unidos que fez, a União Soviética fez exatamente a mesma coisa. E é muito interessante que nesse texto do Marquise, ele está criticando, não o capitalismo, mas ele está criticando isso que ele chama de sociedade industrial. Isso que no subtítulo aparece como sociedades industriais avançadas. Ele encontra exatamente o mesmo problema, a mesma falha, a mesma lógica, tanto no mundo capitalista quanto no mundo do bloco socialista soviético. é muito interessante essa característica do texto do Marquise. Isso mostra também como ele estava muito além do olhar da sua época. Todo mundo na sua época via as diferenças, via o contraste, via a competição de sistemas totalmente diferentes. O Marquise via nos dois inimigos uma mesma lógica. Por isso que o texto chama um homem unidimensional. E a grande questão do texto é a seguinte, se tem modelos políticos tão diferentes, se tem em países de culturas tão diferentes, em condições históricas tão diferentes, uma mesma lógica de dominação e até certo ponto até mesmo uma mesma irracionalidade nesses dois lados do mundo bipolar, de onde vem isso? O que que deu a esses mundos tão diferentes e opostos uma mesma forma de pensar? e o Marquise vai apostar na ideia de que aquilo que torna os dois países semelhantes e análogos vem justamente do mundo da técnica, da tecnologia. Vem justamente de serem os dois sociedades industriais avançadas, de terem os dois as mesmas características do mundo produtivo. A União Soviética o que que ela implanta ali na Revolução Russa desde o início? Desde o seu início é na verdade o fordismo e o tenorismo. Que ela consegue de fato pôr em aplicação e expandir em grande parte num país muito atrasado que antes tinha características mais feudais, na verdade as características do quizarismo que é interrompido pela Revolução Russa. vai se transformar de fato menos em um país socialista como se sonhava e muito mais em um país fordista. Até quem estuda o sistema de produção soviético sabe inclusive que se aplicou ali ideias do fordismo e do taylorismo se aplicou lá na União Soviética até com mais rigor do que em outros países capitalistas. Então isso que o Marquise vai chamar nesse seu contexto de sociedade industrial avançada, sociedade industrial contemporânea não está restrito aos países do capitalismo. Ela busca inclusive isso é mais surpreendente no seu texto mostrar que as mesmas limitações que vem desse mundo produtivo desse mundo tecnológico encontra-se tanto num país que defende valores liberais quanto nos países que buscam se tornar um país de modelo socialista. Aqui ele vai dizer então é igualmente óbvia a necessidade de se estar preparado de se viver à beira do abismo e de se aceitar o desafio. Nós nos submetemos à produção pacífica dos meios de destruição. Veja, em todo lugar, nos dois lados. a perfeição do desperdício. Do desperdício. Talvez um país ali no bloco soviético acusasse o capitalismo de produzir desperdícios, de produzir bens, mercadorias, não distribuí-las de forma racional a todo mundo que precisa. E ser um sistema que explora o trabalho e que tira do trabalho bens que não chegam a todos. Essa é a lógica clara de defender esse tipo de modelo contra outro tipo de modelo. O outro país ao mesmo tempo fala não, nós somos o país da liberdade, nós somos o país da democracia, eles são países autoritários de perseguição, nós defendemos a liberdade. Não, os dois países cometem o mesmo pecado de investir não para o bem da humanidade, mas de investir todos os recursos em primeiro lugar na defesa. As duas sociedades se tornam sociedades militarizadas, as duas sociedades se tornam sociedades tecnocráticas que vêm com tal frieza à vida humana que em nome de defender o seu país ameaçam destruir a humanidade. Muito legal esse teor do texto do Marcos, ele próprio caminha muito inclusive para dizer que a falha do socialismo soviético se deve muito a isso, a esse tipo de desperdício que foi análogo ao do capitalismo, da corrida militar, da corrida humanitista. Talvez se ele não tivesse embarcado nessa estratégia ele poderia ter dado certo, mas esse tipo de questão que até parece um pouco o texto do Marcos eu acho que nem vale a pena muito discutir, ele tem que discutir o que aconteceu, não o que poderia ter acontecido, mas é interessante como ele, apesar de sua posição bem radical inclusive política, ele foi muito além do seu posicionamento e construiu o nome unidimensional, uma crítica à sociedade industrial que abrange, abrangia inclusive na época os dois lados. e é muito interessante isso que não deixou de estar presente em nenhuma das sociedades com todas as suas diferenças políticas e seus projetos desenvolvimentistas que eram bem diferentes, era para o Marcos um produto claro e evidente do meio tecnológico que predominava, do tipo de racionalidade tecnológica que predominava ali, e era igual nos dois países. é o mesmo tipo de cálculo econômico e produtivo que ultrapassa o mundo da produção e se torna também um tipo de lógica de dominação e um tipo de lógica política. Então veja que esses elementos, esses termos que estou apresentando aqui, são de fato os que estão presentes na segunda parte do texto que eu passei para vocês, que é racionalidade tecnológica e a lógica da dominação. E veja, já fiquem atentos ao ler o texto que o Marcuse está falando vale para os dois lados do mundo bipolar. É isso que torna também o seu texto muito interessante. Ainda bem que ele vale para os dois lados porque ele não se prendeu a uma característica momentânea de uma sociedade ou de outra. E isso que eu acredito que vale para os dois lados vale também até hoje para a nossa sociedade, que ela não perdeu essas características. o Marcuse vai ser atualizado nesse mesmo sentido em que ele diz algo que vale independente de um tipo de modelo político A ou B. A lógica de dominação comum entre os dois é uma lógica de dominação que está presente também até hoje. Bom, nesse próximo slide aqui, a gente já leu e aí na sequência aqui olha só que interessante ele vai voltar àquele trecho do Marx que a gente analisou já tinha até adiantado isso para vocês e agora a gente vai começar a ver bem o que o Marcuse vai ler e tirar disso. Ele vai estar aqui tratando então do fato de que o que causa essa característica comum mesmo no mundo dividido nasce de um elemento que está presente nas duas sociedades que é a técnica a tecnologia e essa técnica essa tecnologia interfere nessa nossa forma de ser de pensar inclusive também de fazer política mesmo com as diferenças políticas mesmo também com as diferenças sociais mesmo com as diferenças culturais isso para o Marcuse queria dizer o que? Que a tecnologia nunca é neutra que a tecnologia dá uma forma dá a sociedade uma forma de ver o mundo de pensar e dá também a sociedade um meio um mecanismo uma ferramenta nova que vai necessariamente servir para a dominação para os fins políticos e ele vai dizer era isso que o Marx queria dizer com aquela frase do engenho manual dá-lhe a sociedade com o senhor Feudal o engenho a vapor a sociedade com o capitalista industrial uma tradução até bem literal embora um pouco diferente da que a gente trabalhou é voz ao invés de ler é quase substituível os pronomes são diferentes mas dão o mesmo sentido o engenho manual o moinho manual aqui também foi mantido um paralelismo com a vírgula que ele não repete o verbo como está no original mas enfim o que o Marx está acrescentando para nós que a gente não havia visto tão claramente de outros autores é que o que o Marx queria dizer nessa frase é que a técnica não é neutra a técnica não é neutra a tecnologia não é neutra é claro que o Marx sabe que o Marx não está falando da técnica e da tecnologia em si até porque em si mesma ou por si mesma ela parece neutra né ela parece neutra ela parece pode servir para qualquer fim ela por si só não é nem boa nem má isso que eu estou citando agora é uma frase do Pierre Lévy nós vamos ver ela mais adiante o Pierre Lévy que diz ela não é neutra ele vai falar da neutralidade ela não é nem boa nem má mas ele vai falar mas ela não é neutra mas ela não é nem boa nem má e vai falar até algo que parece bem contraditório como assim se não é nem boa nem má não quer dizer que ela é neutra ele mesmo vai se expressar de forma um pouco contraditória eu vou até adiantar aqui a passagem é o tema da aula que vem ele vai dizer o Marx estava tão querendo dizer que ela não é neutra e ele vai dizer olha que legal até o que diz o Marx essa declaração é mais adiante modificada pela própria teoria marxista que não é a técnica mas é o modo de produção que é o fator histórico fundamental base interessante que ele vai dizer que aqui o Marx estava ainda muito preso à técnica ele mesmo depois vai explicar a própria teoria marxista depois vai explicar que não é a técnica é o modo de produção a própria miséria da filosofia traz essa explicação a gente viu isso a gente discutiu bastante isso nas nossas aulas e claro o Marx percebeu isso contudo quando a técnica se torna a forma universal de produção material ela circunscreve toda uma cultura ela projeta ela projeta uma totalidade histórica um mundo para o Marx era isso que o Marx estava querendo falar antes a gente vivia a era do moinho manual e as pessoas comiam pão produzindo moinho manual quando surge o moinho a vapor a cultura muda o mundo muda né a história toda agora é diferente é claro que a questão da mudança deve ser vista no modo de produção não na técnica isolada separada da sociedade a gente sabe nenhum autor que a gente viu defende isso nem faz sentido tem que sempre olhar a técnica dentro da sociedade mas é claro que o Marx também está querendo dizer assim olha mas não caiam no engano de achar que a técnica pode servir para algo para B não ela não é neutra ela a partir do momento que ela se universaliza ela e a cultura também se fundem se tornam uma coisa só e a cultura passa a estar circunscrita pela técnica limitada delimitada né por essas características novas tecnológicas isso é muito interessante essa forma como o Marquise colocou o mesmo problema que a gente estava vendo no Pierre Lévy interessante porque o Pierre Lévy também acha ele fala o livro dele chama Cyber Cultura e ele vai falar de uma tecnologia que se funde com a cultura e ele vai falar olha justamente por isso que não podemos ter uma visão determinista porque a nossa cultura se funde com a tecnologia e a nossa cultura ela cria coisas ela é um mundo de ideias mas na verdade os dois estão dizendo coisas contrárias o Marquise parece até que eles estão às vezes dizendo a mesma coisa eles estão dizendo coisas contrárias e em alguns momentos eles dizem a mesma coisa porque não pode ser pensar separada a sociedade e a tecnologia também não pode ser pensar separada a cultura e a tecnologia nisso eles concordam mas no fundo eles estão dizendo coisas muito diversas para o Marquise a tecnologia já dá a cultura uma forma de ser ela 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 age na cultura de uma forma em que ela dá a cultura um viés é exatamente isso que o Pierre Levy não gostava de pensar assim não admitia que se pensasse assim que a tecnologia projeta uma totalidade histórica comum mas veja que o Marquise não está falando qualquer tecnologia ou qualquer tipo de tecnologia não está falando uma técnica quando ela se universaliza então no início da disciplina eu usei muito esses exemplos esses elementos nós vivemos num mundo onde se universalizou a nossa vida em rede ela se tornou universal ela está presente em todo lugar do mundo todo mundo vive de uma forma que tem algum contato com a internet não existe uma pessoa que está fora disso e é absurdo que até mesmo pessoas que estão excluídas na mais profunda miséria mas elas estão num meio cultural que é dominado por essa rede é disso que o Marquise está falando eu estava falando eu falei uma coisa na aula passada eu fiquei até pensando se eu exagerei falei que às vezes até uma pessoa que está passando por muita necessidade e ela pode ser ajudada por PIX que isso é uma coisa louca que não existia há tempo atrás por regra uma pessoa que está passando necessidade ela precisa de dinheiro então você dá um jeito do dinheiro chegar nela e hoje em dia a gente tem gente que está passando necessidade e aceita PIX eu acabei de ver esses dias eu estava andando na avenida no semáforo uma pessoa numa situação acredito bastante vulnerável economicamente vendendo balinha que deve custar ali um real ou menos e ela está andando com uma placa escrito aceito PIX é disso que nós estamos falando então ao mesmo tempo nós temos toda essa essa fantasia da tecnologia criando novas formas de ser empreendedor e não mais para quem tem um bom olhar ver a tecnologia dando uma nova forma de não é de de precariedade de vida de né de falta de emprego e de ganhar às vezes uma coisa que é que é um pouco mais ou não é muito mais do que uma esmola né o mundo mudou muito com a tecnologia não mas temos uma grande vantagem a gente pode dar né um trocado em PIX né chega a ser é parece surreal é isso que nós estávamos falando agora há pouco parece surreal isso que eu estou falando né porque quem viveu no mundo um pouco antes disso pareceria totalmente absurdo né uma coisa dessas né é meio impensável isso né que essas formas de transferência de valor virtual né chegassem a esse ponto elas não são uma solução para um problema elas são só uma nova forma de viver os mesmos problemas mas quando tem uma nova forma tecnológica os problemas também se modificam eles tomam uma nova forma embora não desapareçam eles se adequam se adaptam a essa nova realidade e a essa nova técnica essa relação entre a cultura e a tecnologia então ela aqui ela está ganhando um ponto de discussão que também vai além um pouco da discussão do Weber o Weber quando ele leu a frase do moinho manual do moinho a vapor ele fala não não é assim o moinho manual viu sociedades muito diversas muito diferentes ela não não explica nada não determina nada talvez o que o Marquis está observando aqui o Marquis não está preso a uma técnica ele está vendo uma passagem um momento histórico surgimento das máquinas a vapor é claro que era isso que ele estava vendo isso como um fenômeno que se torna uma fonte necessária para entender ter um mundo que está agora circunscrito por essa nova tecnologia a própria cultura estando circunscrita por essa nova tecnologia o Marquis não lê da mesma forma que o Weber inclusive o Marquis fala contrariando o Weber e o Pierre Lévy também até em termos de determinação eu particularmente não gosto de uma interpretação determinista também concordo com o Weber mas vocês vão ver o próprio Marquis que eu estou aqui elogiando pela sua atualidade ele vai usar expressões muitas vezes com caráter determinista vou mais um pouquinho e aí eu vou ver se vocês querem fazer um intervalo que vem as passagens que mais me agradam ele explicando melhor isso o a priori tecnológico é um a priori político considerando-se que a transformação da natureza compreende a do homem muito interessante então veja como Marquis está pensando a relação entre homem e natureza que tem sempre que levar em conta por princípio um tipo de técnica de tecnologia que também pressupõe por princípio uma forma de se organizar politicamente aí vem uma coisa que eu gostaria de elogiar o Marquis em relação a crítica que a gente viu do Weber ao marxismo o Weber criticava um reducionismo da história à economia ao que é econômico e ao que é tecnológico no Marquis vocês não vão encontrar em nenhum lugar uma prioridade de um ponto de vista econômico ele vai falar muito mais de política da forma política da estrutura política da estrutura de dominação do que de relações de produção e do que de condições econômicas isso é excelente do Marquis e é possível ler o Marquis assim entender que as estruturas que o Marquis enfatizou do ponto de vista econômico elas são também estruturas políticas e que alguns textos inclusive o Marquis enfatizou características apenas políticas e não econômicas como no 18 por mar tem alguns intérpretes aqui no Brasil que eu gosto bastante que insistem também nessa interpretação professores da Unicamp que tem até uma certa influência na leitura do Marquis aqui no Brasil outros tem mais e não pensam bem assim mas enfim eu vou entrar nessas bobagens nessas disputas intelectuais é interessante Marquis lê dessa forma já lia dessa forma ele dá muito mais prioridade inclusive a características políticas do que econômicas mas ele vê a própria forma política como andando de mãos dadas com a nossa forma tecnológica de ser ele vê a técnica e a tecnologia o modo de produção o fordismo que está presente nos Estados Unidos e está presente na União Soviética dando a política uma mesma característica olha que coisa extraordinária tanto que isso vai muito além de detalhes dos perfis econômicos de cada país que é bem diferente mas o que há de comum deles a forma produtiva técnica a tecnologia e até mesmo o modelo de ciência que é o mesmo por mais que se tentasse construir modelos alternativos não conseguiu é uma priori que vem do mundo da tecnologia para o Marquis quer dizer é algo que já está pré estabelecido pela tecnologia a nossa forma de transformar a natureza que é tecnológica ela é também política ao mesmo tempo ela é tecnológica sendo também política talvez aqui esteja uma outra divergência importante entre a discussão do Marquis e do Pierre Lévy e de outros autores que a gente já estudou e estava estudando ele está aqui fazendo uma aproximação muito íntima entre a tecnologia que se universaliza e a política entre a tecnologia que se universaliza e as estruturas de dominação então aqui nós estamos num mundo que eu acho atualizável essa forma de pensar o Marquis como eu citei desde o início da disciplina quando a gente vive num mundo onde se universalizou o uso do smartphone então a própria forma de dominar e explorar o trabalho agora também se dá por meio do smartphone e ao se dar por meio do smartphone se dá de uma forma nova de uma forma inusitada então existe uma nova forma de ganhar a vida de viver é uma coisa louca isso a própria relação entre capital e trabalho ela agora se dá de uma forma totalmente diferente de como era na época do Marquis mas ainda algo que não mudou desde a época do Marquis embora se dê agora de uma forma totalmente diferente a forma como no mundo econômico uma pessoa trabalha fora de um contexto de trabalho industrial ela trabalha como um prestador de serviços como um entregador mas ela está ao mesmo tempo presa a uma condição que ela acha que ela domina que ela acha que ela tem controle ela acha que ela é autônoma mas ela ao mesmo tempo que é autônoma ela trabalha mais do que o trabalhador da fábrica não é? não parece ter algo de absurdo de errado isso não tem uma lógica que não fecha o Marquis entendeu muito bem o que é a exploração do trabalho de uma classe pela outra por outra mas para entender como é que uma pessoa se auto-explora é preciso entender uma outra coisa que o Marquis pressupôs não há somente uma relação entre classes sociais mas há uma relação uma lógica que domina o trabalho é a relação entre capital e trabalho existe uma lógica que vem de onde para o Marquis ele já sabia do mundo da técnica das técnicas produtivas do mundo tecnológico o mundo tecnológico ele não só não é neutro como ele falou como ele se torna e ele sempre reinventa formas de se estamos numa sociedade capitalista explorar o trabalho bom vou falar a verdade se estamos na época do Marquis também numa sociedade socialista também haviam formas de se explorar o trabalho diferentes mas havia também lá havia exploração do trabalho também tanto que se passou a chamar de capitalismo de Estado a experiência soviética justamente porque em certa medida havia também aqueles que trabalhavam e não tinham direito a toda a riqueza produzida pelo país não uma boa parte dessa riqueza ia inclusive para a exploração do espaço ia para a produção de armas ia para as paranoias de proteção de segurança do líder não é mesmo cria-se uma elite burocrática mas não vou entrar nos termos dessa crítica até da época do estalinismo e pós-estalinismo eu acredito até que na época da crise dos mísseis era o Khrushchev mas aí não vou nem entrar nesses detalhes de época de contexto o próprio Marquinhos basta dizer o próprio Marquinhos viver inclusive nessas duas formas absurdas de se organizar economicamente politicamente socialmente uma mesma falha um mesmo desperdício e aí ele vai chegar a esse tipo de exemplo extraordinário do texto eu queria ver agora fazer interromper agora vocês querem mais um pouco hoje se a gente faz o intervalo ou vai mais um pouco em torno dessa questão que eu vou ler agora com vocês olha só que bacana isso que ele vai dizer aqui poder-se ainda insistir em que a maquinaria do universo tecnológico é como tal indiferente aos fins políticos dizer o contrário do que eu estou falando que o apriário tecnológico é um apriário político está afirmando mas está dizendo alguém poderia discordar de mim dizer o contrário de que as máquinas do mundo tecnológico de que as tecnologias os mecanismos que eles como tal poderíamos dizer assim eles em si mesmos como se existisse isso a gente viu que não existe são indiferentes aos fins políticos que pode revolucionar ou retardar uma sociedade e aí ele vai dar um outro exemplo desse mesmo sentido ele vai dizer um computador eletrônico isso é 1960 pode servir ao mesmo tempo a uma administração capitalista ou socialista um ciclotron pode ser uma ferramenta igualmente eficiente para um grupo bélico ou um grupo pacifista e eu trouxe aqui umas imagens para vocês terem ideia esse é o computador eletrônico da época do Mark Hughes não sei se vocês já tinham notícia disso mas ele ocupava todo o ambiente uma sala acho que eu até adiantei isso em alguma aula falei que a gente ia falar disso aqui nós temos um ciclotron que é próprio da indústria militar é algo assim que tem a ver com o que a gente conhece às vezes como sendo um acelerador de partículas não é bem isso mas é mais ou menos isso que é usado para produção olha isso aqui da Philips eu já usei várias dessas imagens nunca tinha reparado tem até a marca da Philips que coisa louca nesse ciclotron ele de fato pode ser usado para diversos fins embora na época seu grande interesse do estado era no seu uso militar mas ele poderia ser usado até para os fins pacíficos como ele diz aqui até para o uso medicinal sabe para o uso da tecnologia dentro do tratamento diagnóstico então parece alguém pode discordar de mim e achar que não existe um a priori político dado ao mesmo tempo e junto com um a priori tecnológico quer dizer que a própria forma de pensar tecnológica ela é o mesmo que tem uma forma política de pensar alguém pode discordar e achar não que um computador ele não tem nenhum sentido e significado político inclusive um computador pode ser usado tanto para administrar um estado capitalista como socialista uma pessoa pode estar vivendo num mundo para usar um exemplo mais atual se vocês quiserem o computador ele pode ser usado num país não ocidental não democrático sabe com uma teocracia não é mesmo a gente pega lá aquilo que parece mais diferente do nosso meio político do nosso mundo político a gente pega um país que tem a eatomar um país que tem uma outra realidade cultural política e não tem lá um computador sendo usado para administrar você não acha que tem um computador que reúne informações sobre cobrança de impostos sobre o imposto de renda do pessoal da mesma forma que tem no nosso país da mesma forma que tem no outro país um pouco mais atrasado que o nosso da mesma forma que tem no outro país que é o mais avançado do mundo não parece que ele é só um meio e ele não não interfere em nada ele pode ser usado num país capitalista ou socialista mas aqui já é claro que ele vai negar isso é isso que é legal na discussão do Marquise ele não vai ver a diferença ele vai ver o que é de igual e eu mesmo poderia falar olha que coisa extraordinária talvez justamente porque também existe um computador nesse país do oriente que tem um ayatolá talvez eu encontre elementos políticos naquele país culturalmente totalmente diferente do meu eu encontre elementos políticos semelhantes ao meu por que? justamente porque esses meios não são neutros esses meios eles também fazem com que a forma de fazer política essa forma burocrática da política essa forma tecnocrática da política esteja apresentando simetria ali e aqui e que talvez esse país sem esse computador como ele era muitos anos atrás e o nosso país que não tinha quando não tinha computador muitos anos atrás tinha muito mais diferenças e agora que os dois tem o computador eles tem muito mais semelhança né alguém poderia dizer não as semelhanças se deve a globalização não a semelhança se deve a essa cibercultura a semelhança se deve a um mundo em rede né nessa época do Marquise nem existia nada disso nem tinha internet nem tinha rede não tinha nada e já tinha alguma semelhança né ela não é um produto da cultura que se apodera da tecnologia nessa lógica do Marquise é a forma como pensava o Pierre Lévy a ideia de cibercultura ela é um produto da tecnologia que se apodera da cultura o contrário que pretendia dizer o Pierre Lévy bom estou usando o Marquise para discordar dele vocês não são obrigados a concordar com o Marquise né mas vamos tentar entender cada um da melhor forma né então é olha mais ou menos o que o Pierre Lévy havia dito né de fato as técnicas carregam-se projetos esquemas imaginários implicações sociais e culturais muito variadas a sua presença e uso em um lugar e época determinado cristalizam relações de força bom aqui ele está falando coisas parecidas tá vendo elas cristalizam numa determinada época relações de poder de força né e cada uma delas diferente entre os seres humanos mas para o Pierre Lévy né a própria a própria a própria máquina em si a própria tecnologia em si em cada contexto ela não segue sempre uma mesma lógica aí ele vai dizer as máquinas a vapor que escravizaram escravizaram os operários da indústria têxtil no século XIX enquanto os computadores pessoais aumentam a capacidade de agir e de comunicar dos indivíduos nos anos 80 e do nosso século né nos anos 80 do nosso século né então veja ele está falando uma tecnologia que tem um fim escravizador uma tecnologia que tem um fim né libertário né claro que ele não agora ele pode ver as pessoas sendo escravizadas por essa tecnologia se ele quiser ver se ele não quiser ver ele pode continuar sem ver né o que equivale a dizer que não podemos falar de efeitos socioculturais ou do sentido da técnica em geral como tendem a fazer os discípulos de Heidegger ou mesmo a tradição saída da escola de Frankfurt só para vocês terem noção né o Marcuse é exatamente isso é um autor né vinculado a essa tradição da escola de Frankfurt tá então ele está falando aqui diretamente isso aqui deveria de fato incluir mesmo né tá o Marcuse que nós estamos estudando agora bom aqui é um tema já que eu acho que eu quero discutir na aula que vem mas que é muito importante se eu conseguir eu vou adiantar um pouco de que a ciência pura não é ciência aplicada né de que a validade da ciência pode existir independente da sua utilização mas aqui ele vai falar da neutralidade da ciência né e a mesma questão da neutralidade da ciência também pode se estender a técnica a máquina é indiferente aos usos sociais que lhe são dados desde que tais usos permaneçam dentro das suas possibilidades técnicas em vista do caráter instrumentalista interno do método científico tudo isso que ele vai falar ele vai dizer que não está concordando tem que prestar atenção nisso no texto em vista do caráter instrumentalista interno do método científico essa interpretação parece inadequada essa é o tipo de interpretação do PNV aí vai dizer uma relação mais estreita parece existir entre o pensamento científico e sua aplicação entre o universo da locução científica e o da locução e comportamento comuns uma relação na qual ambas se movem sob a mesma lógica a racionalidade de dominação então mesmo a ciência pura que parece neutra mesmo a técnica pura que parece neutra que pode ter os mais diversos usos que parecem ser indiferentes aos usos sociais não é bem assim entender assim é uma forma inadequada é a relação delas com a sociedade se movem sempre na mesma lógica e no mesmo tipo de racionalidade de dominação bom esse é um tema que eu vou deixar mais pra frente que a gente havia adiantado antes o PLV questionando se a técnica estaria sempre do lado da razão instrumental seria legítimo colocar no mesmo plano por exemplo a energia nuclear e a eletrônica acredito aqui até que ele esteja falando da microeletrônica mas particularmente ele vai dizer mais ou menos uma coisa que tem tudo a ver com o texto do do Marcuse isso aqui essas imagens aqui área restrita só pessoas autorizadas um acelerador de partículas um ciclo uma usina nuclear um local de enriquecimento de urânio é a mesma coisa esse mundo da tecnologia do mundo da microeletrônica que está aqui na nossa frente vocês estão vendo aula através disso que acesso eu tenho a essa tecnologia nenhum é tudo restrito controlado pelo governo e que acesso eu tenho às outras tecnologias não só eu como todo mundo tem um acesso intenso nós estamos mergulhados o dia inteiro nisso nós temos tecnologia com microeletrônica em absolutamente tudo tudo que a gente usa é raro não ter uma coisa que não tenha algum elementinho eletrônico não é mesmo é difícil tem até às vezes nos instrumentos mais simples os instrumentos que antes eram totalmente analógicos hoje em dia tem até algum elemento digital não é mesmo tem um chip a televisão antes era válvula e tubo agora todas são totalmente eletrônicas entram na internet fazem tudo não é mesmo os eletrodomésticos a princípio ainda tem muitos que são todos analógicos não tem nada digital mas cada vez mais entrando elementos tem até pode ter um forno elétrico com programação digital outro que não tem cada dia mais as coisas tem uma plaquinha que faz tudo funcionar regular mesmo que não seja a sua principal função nós passamos a viver num mundo onde há uma tecnologia vai dizer o PLI que está totalmente mesclada misturada com a nossa cultura outra que está restrita outra que não está longe de nós a primeira leva em geral organizações centralizadas controladas por especialistas impõe normas de segurança bastante estritas requer escolhas a prazo muito longo será que nós vamos como nós vamos planejar como nós vamos fazer por outro lado a eletrônica é muito mais versátil serve tão bem a organizações piramidais quanto a distribuição mais ampla do poder obedece a ciclos tecnológicos muito menores inclusive aqui nesse mundo que ele estava falando aqui tem países que conseguem contrabandear armas que são da época da guerra fria da época do texto do Marquise e que ainda são vistos como ameaça por outros países olha esses terroristas conseguiram uma arma nuclear ela tem ela tem ela é de 1960 mas ela ainda é um perigo ela ainda é perigosa claro pelo potencial que ela tem de destruição interessante veja aqui o Pierre Lévy colocando uma questão que não está dentro da lógica do Marquise Marquise colocando uma questão que foge da forma de ver o Pierre Lévy bom é interessante que o Pierre Lévy usou exatamente esses exemplos ele falou de um computador e de um ciclotron ele falou exatamente o mesmo exemplo o mesmo exemplo e ele falou mais ou menos o que está dizendo o Pierre Lévy não pode ser usado um ciclotron ao mesmo tempo para um grupo bélico ou um grupo pacifista ele não pode ser usado dentro de um ambiente controlado mas de hospital e o outro ser usado no ambiente controlado pelo Estado um ambiente militar olha só engraçado o Marquise está fazendo esse milagre 60 o Pierre Lévy não pensou por essa lógica será que de alguma forma essa tecnologia não vai se tornando de alguma forma também usada pelo mundo do mercado pelo mundo do trabalho e de alguma forma também se aproxima do homem é claro que uma se aproxima de uma forma outra se aproxima de outra mas vou deixar aqui a discussão ainda meio em suspense essas passagens a gente já leu aqui tem um trecho do Milton Santos é interessante que os dois vão criticar o caráter instrumental aqui na verdade os dois não o Pierre Lévy vai criticar essa ideia de juntar de unir a técnica a uma lógica uma razão instrumental nós vamos ver isso no Marcuse isso vem da concepção na verdade é do Max for carne e nós vamos ver de certa forma também no Milton Santos e o Milton Santos nós vamos ver no final da nossa disciplina como as relações entre a sociedade e a natureza olha não é nem a sociedade e a tecnologia mas a relação entre a sociedade e a natureza em todos os lugares habitados ela vai substituindo um meio natural dado uma determinada da sociedade por um meio cada vez mais artificializado quer dizer cada vez mais com a tecnologia presente e isso é sucessivamente instrumentalizado por essa mesma sociedade em cada fração da superfície da terra o caminho que vai de uma situação a outra se dá de maneira particular e parte do natural e do artificial também varia essa parte ela também muda historicamente assim como mudam as modalidades do seu arranjo podemos admitir que a história do meio geográfico pode ser grosseiramente dividida em três etapas como tendo a princípio apenas um meio natural depois um meio técnico e agora um meio tecnológico científico e informacional veja que interessante como todos os autores estão diante das mesmas questões dos mesmos problemas só por sua presença os objetos técnicos eles podem ter um significado que não é outra coisa além de paisagístico ali era o Weber falando da grande cidade certo? mas eles aí estão também em disponibilidade à espera de um conteúdo social eles sempre vão ganhar um conteúdo eles sempre vão ganhar um uso eles nunca vão se restringir a um elemento paisagístico a não ser que a sociedade que os produziu não exista mais sabe? ficou ali ficou ali apenas a alteração da paisagem mas a humanidade que produziu aquilo não existe mais não faz mais uso pode ser que tenha somente um sentido paisagístico mas se ele ainda existe dentro da sociedade junto à sociedade que produziu ele tem um sentido que vai muito além do paisagístico que vai muito além da forma como ele altera a paisagem e altera também a natureza ele tem um conteúdo que é também econômico e político Marx já dizia que a economia política não é a tecnologia olha que legal aqui como todos os autores estão diante dessas mesmas questões a economia política não é a tecnologia se o homem por seu trabalho enquanto produtor residente ou ocupante ocasional não transmite vida a coisa a tecnologia essa vida da qual somente ele é deitetor somente ele tem o objeto não tem o objeto permanecerá sempre como tecnologia e não como economia assim como as forças materiais naturais não se tornam produtivas senão pelo trabalho humano numa perspectiva lógica a paisagem é já o espaço humano em perspectiva bom esse é o tema que a gente vai ver no final estou só adiantando mas é muito interessante hoje a gente até colocando cada autor num campo de discussão é interessante que o Mark Hughes quis enfatizar os aspectos políticos o Milton Santos quis enfatizar os aspectos econômicos na relação da tecnologia com a sociedade e como ela é uma paisagem ela revela-se através de uma paisagem mas que é não só paisagem ela é um espaço humano dentro daquela perspectiva daquela sociedade dentro de uma lógica daquela sociedade nisso eles pensam semelhante também o Milton Santos falando da lógica da dominação só para vocês terem ideia que nós vamos chegar aqui e o Milton Santos ele dá um exemplo maravilhoso para explicar isso sobre o fato que durante a Guerra Fria lá no Pentágono nos laboratórios de tecnologia militar eles estavam planejando uma coisa muito engenhosa que é uma bomba de nêutrons que seria capaz de aniquilar matar tudo que é orgânico acabar tudo que tem vida humana numa dada área mas sem abalar as estruturas físicas e materiais é mais ou menos isso que eu estava antecipando até na discussão o presidente Kennedy afinal renunciou a levar a cabo esse projeto ele não levou isso adiante mas havia esse projeto se não o que na véspera seria ainda o espaço após a temida explosão seria apenas paisagem essa é a diferença entre a paisagem e o espaço o espaço como algo que é produzido pelo homem a paisagem também pode ser produzida pelo homem mas o espaço e a paisagem como tem no sentido humano e a paisagem como apenas paisagem ela seria ela só existiria nesse caso se explode uma bomba se mata os homens e deixa ali a cidade com seus prédios com as suas ruas com tudo que existe ali e perdura sem a vida na sociedade mas isso é a casca só da realidade que nos interessa ela é muito mais do que isso essa seria a melhor imagem para mostrar a diferença entre o conceito de espaço e paisagem a questão é colocar é da própria natureza do espaço formado de um lado pelo resultado material acumulado das ações humanas através do tempo e de outro lado animado pelas ações atuais que hoje lhe atribuem um dinamismo e uma funcionalidade paisagem e sociedade são variáveis complementares cuja síntese sempre por refazer é dada pelo espaço humano bom, esse é o tipo de coisa que é só o Milton Santos que vai trazer nessa nossa discussão até então esse tipo de forma de colocar o problema foi ignorado por esses autores o Weber falando da grande cidade da arte foi o que chegou mais perto do que está dizendo Milton Santos mas nenhum deles soube captar esse tipo de problema esse tipo de questão que a gente vai discutir no final da nossa disciplina mas eu queria aproveitar que nós estamos falando de guerra fria e chamar a atenção de como isso também levou o Milton Santos a uma reflexão extraordinária e é um tipo de reflexão sempre atual é sempre possível atualizar também essa forma de pensar olha só o Marcuse a ciência pura não é ciência aplicada ela conserva sua identidade sua validez ela é válida independente do seu uso mas ainda essa noção de neutralidade essencial da ciência é também estendida à técnica a gente tira dessa noção de neutralidade da ciência a ideia de que a técnica também é assim porque a técnica é inclusive um produto do nosso progresso científico a gente viu isso no Weber a máquina é indiferente aos usos sociais que lhes são dados desde que tais usos permaneçam dentro das suas possibilidades técnicas a máquina é indiferente a máquina é uma coisa que é neutra indiferente ela em si não é nada em relação aos usos sociais que lhes são dados desde que tais usos permaneçam dentro das suas possibilidades técnicas ela só determina o que ela pode ou não fazer mas ela em si ela não tem nada a ver com os sociais tudo isso a gente tira de conclusão porque a nossa lógica segue também a lógica instrumentalista que é própria do método científico isso que ele está falando é a mesma coisa mais ou menos está dizendo também o Pierre Lévy uma técnica não é nem boa nem má, isso depende dos contextos do ponto de vista, percebe que eles estão falando a mesma coisa mesma coisa estão falando a mesma coisa aí ele vai dizer, ela tampouco é neutra já que é condicionante ou restritivo olha o Marquinhos, não vou estar no Marquinhos eu não pus tão perto um trecho do outro infelizmente, deixa eu ver ah não, aqui já é a resposta era no outro slide aqui então ciência, não, a máquina é indiferente ao uso social que lhe é dado eles são dados diferentes usos, desde que tais permaneçam dentro das suas possibilidades quer dizer, se ela não é neutra em algum sentido é porque ela possibilita tecnicamente novas coisas aqui, está dizendo a mesma coisa que diz o Pierre Lévy vou interromper vocês perceberam que eles estão dizendo a mesma coisa? vocês concordam? eles estão dizendo a mesma coisa? estou tentando ser bem didático tá bom pessoal? nesse ponto só que cuidado logo depois que o Marquinhos fala isso ele fala não é assim essa interpretação é equivocada então ele está apenas pensando hipoteticamente como Pierre Lévy para depois falar não não é assim então na verdade eles não estão dizendo a mesma coisa tá certo? se você ler o texto do Marquinhos sem prestar atenção parece que ele está falando isso ele está levando essa linha de raciocínio mas ele fala não essa interpretação é equivocada não caiam nessa lógica essa é a ideia do do Pierre Lévy isso até aqui então isso também ficou claro tá? eles estão falando a mesma coisa mas logo em seguida o Marquinhos fala não é assim não é assim e o que ele sintetiza para depois negar o que ele resume para depois negar é exatamente o que a gente acabou de ler no Pierre Lévy tá? eu vou querer que vocês mostrem que vocês compreenderam isso e também entendam a diferença da forma de pensar do Marquinhos agora a diferença da forma de pensar do Marquinhos que a gente está começando a ver hoje mas eu já falei de várias coisas inclusive esse caráter político da dominação mas esse é o ponto central acho que da discussão de hoje também para continuar na aula que vem vou então voltar ao trecho do Marquinhos e ressaltar como que ele logo depois vai falar não não é isso não não é assim né ele vai falar assim em vista do caráter instrumentalista interno do método científico essa interpretação parece inadequada tá vendo não é adequado esse raciocínio não é adequado não devemos interpretar assim não uma relação mais estreita parece existir entre o pensamento científico e sua aplicação então mesmo que a gente pensando na ciência não aplicada né a ciência ela tem uma aplicação e existe uma relação estreita entre o pensamento científico e sua aplicação entre o universo da locução científica e o da locução e comportamento comuns uma relação na qual ambas se movem sob a mesma lógica debaixo da mesma lógica e racionalidade de dominação então aqui ele está negando claramente o que ele acabou de falar tá ela não é indiferente aos usos sociais não ela está dada e submetida a mesma lógica e a mesma racionalidade de dominação aqui então aí claramente ele né ele raciocinou igual o Pierre Lévy para discordar para dizer né isso aqui não é uma forma adequada de pensar e aqui dizer exatamente o contrário agora vem a pergunta de novo ficou claro isso ficou claro então que o Pierre Lévy escreveu depois do Marquise mas o Marquise já havia pensado como ele seguindo toda a lógica do seu raciocínio para depois falar cuidado esse raciocínio é enganoso né isso é isso que é isso que eu queria trazer para vocês hoje né como ponto de partida das nossas próximas discussões também na semana que vem eu fico muito contente da gente ter essa aula longa se a gente tivesse uma aula de só uma aula né eu não ia conseguir fazer isso que eu acabei de fazer né já teria já seria a hora de acabar né eu não conseguiria né ter todo esse esforço de ser didático numa questão é difícil né questão sem dúvida muito difícil né por isso que eu estou até sendo meio repetitivo né e bom vou acreditar então que vocês estão concordando e acompanhando se não mas se não podem interromper né podem interromper e perguntar a qualquer momento mas é uma questão é só importantíssima viu importantíssima né questão que daqui pra diante é essa que a gente quer entender não é à toa que logo depois então desse comentário aqui do do que a gente acabou de ler tá do Pierre Lévy né ele tem vários paralelos com o argumento que o Marquise depois refuta tem vários paralelos certo inclusive ele fala dessa não neutralidade os dois falam que ela não é neutra mas em que sentido que ela não é neutra para o Pierre Lévy no sentido em que ela é condicionante ou restritiva né até isso estava presente na na forma como o Marquise colocou a questão tem isso ele vai dizer talvez ela pareça indiferente aos usos desde que tais usos permaneçam dentro das suas possibilidades técnicas é isso isso aqui é ser condicionante ou restritiva quer dizer o que que a tecnologia permite o que que a tecnologia possibilita é isso esse seria o único sentido para o Pierre Lévy que ela não seria neutra é aquilo que se atém a sua possibilidade a sua potencialidade o que ela pode ou não trazer de novo aos seus aos usos sociais mas não a questão na verdade é muito mais do que isso ela não é neutra num sentido muito mais muito mais radical do que isso no sentido ela não é neutra num sentido muito mais perigoso ela não é neutra num sentido muito mais permissivo essa que era a palavra que eu estava aqui né num sentido inclusive que ela é né ela é perigosa eu falei perigosa eu estou repetindo mas ela é permissiva ela é má ela é ela vai contra os nossos interesses ela vai contra o nosso bem estar é claro que isso é muito é muito nítido para quem vive sob a ameaça da bomba atômica e é claro que toda essa imagem né contraditória absurda ela parece muito clara também para quem vive num mundo que tem esse tipo de promoção publicitária isso aí revela mesmo o absurdo uma sociedade daquela época né mas a gente está desde o início falando sobre o quanto isso é o não atualizável e na minha opinião é bastante atualizável ainda que esse seja o computador da época do Marquise não tem nada que ver né ele fazia muito menos que o seu celular que você está usando né com certeza mas acho que nem um nem um décimo né do que faz o celular o pior celular da nossa época fazendo uma brincadeira aqui para dizer o contrário do que o Marquise está falando sabe às vezes a gente se depara com coisas que não deveria existir no mundo científico né por exemplo pesquisas né muito avançadas revelaram né que o café é muito bom para a saúde excelente para o coração para os exercícios é muito recomendado que as pessoas tomem muito café antes de fazer exercícios pode ser tomado a qualquer hora do dia né pesquisa né realizada pelo Instituto Três Corações né isso acontece muito na nossa sociedade né pesquisa realizada pelo Instituto Melita né é claro né aqui é uma má ciência ciência feita né claro né com interesse privado é uma ciência contaminada mas acontece acontece isso é muito às vezes até nos meios de divulgação que não são científicos os midiáticos né às vezes tem uns propaganda disfarçada de pesquisa científica né e às vezes fica na moda né às vezes um alimento parece uma coisa parece que é o novo elixir da vida né que é uma beleza um espetáculo né e no fundo às vezes existem interesses econômicos infelizmente isso acontece né um caso muito grave disso hoje é muito muito evidente né teve um evento aliás extraordinário na UENG faz um tempo atrás eu não sei acho que vocês estavam já né aqui na UENG pelo ano que vocês estão né veio uma especialista né que falaram sobre aquecimento global tal a gente sabe que existem grupos políticos que tem interesses econômicos e que financiam pesquisas cujo objetivo não é investigar o aquecimento global mas é tentar mostrar pesquisas né que comprovem que não existe aquecimento global né então isso já é uma ciência deturpada né a ciência não pode ser feita assim ela não pode ser feita nem para confirmar nem para refutar ela tem que ser feita para investigar as suas causas a sua natureza né mas infelizmente né acontece isso então nós temos inclusive nos Estados Unidos essa discussão se tornou politizada né determinado partido virou um lema de campanha negar a existência do né do aquecimento global e outro partido contestar também o outro e se politizou uma questão que devia se ater né a boa ciência quer dizer a ciência que não está politizada né aqui no Brasil o mais a maior aberração foi que as pessoas que de fato politizaram toda a questão né da vacinação né da 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 até das máscaras né da da reclusão né do de evitar aglomeração as mesmas pessoas pessoas que tentaram fazer uma ciência fajuta e hoje a gente sabe que existem né locais onde foram de fato feitos pesquisas da pior qualidade né pra tentar produzir resultados que seriam politicamente benéficos essas mesmas pessoas acusam quem faz a ciência séria de estar fazendo política então é a tentativa de deixar as pessoas desorientadas aqui no Brasil chega a esse ponto né chega a esse ponto os que politizam a ciência falam que a ciência é bem feita que é politizada né uma coisa assim um mundo maluco né igual esse mundo aqui do né do Marquinhos em que as pessoas estão ouvindo disco aqui enquanto tá tendo garoa radioativa né um mundo que é antes a gente achava só era pra ser uma coisa dessa na ficção né mas a gente lamentavelmente vive essas coisas né é uma pena né mas é claro que mas a ciência ela tem armas excelentes contra essa má ciência tem mesmo isso que o Marquinhos tá falando ele tá concordando sem dúvida a racionalidade da ciência pura é livre de valores e não estipula qualquer fim prático ela é neutra a quaisquer valores estranhos que lhe possam ser impostos e ela tem boas armas inclusive enquanto ela consegue às vezes demora mas depois ela consegue desmascarar a pseudociência às vezes demora mas ela consegue e fica desmascarado só que aí ninguém mais lembra mas é ela consegue né tem gente que criticou mas uma importante algo importante que aconteceu na CPI da pandemia foi isso pelo menos uma história que seja escrita aqui revelando algumas coisas que poderiam ficar no esquecimento né claro que também é um campo político teve muito discurso político é natural né que tenha isso né é o mundo da política nada está alheio isento à política né mas é muito importante que exista também a ciência se resguardando e desmascarando a má ciência né mas ela chega a um nível de sofisticação inclusive nesse campo da do aquecimento global até porque isso envolve muito dinheiro não é pouco né ela chega a um nível né bem complicado bem complicado né mas é sem há exceções para isso que o Marquis está falando mas dá para concordar muito bem com o que ele está dizendo aqui pois as ciências têm meios extraordinários né de que mesmo que tenha sido contaminada numa época sabe de se mascarar né se salvar depois né não perder não deixar de ser científica ou válida dessa forma né que a sua validade a sua validez o valor da verdade ela está muito além dessas nossas condições né mas essa neutralidade é o caráter positivo a racionalidade científica favorece uma organização social específica precisamente porque projeta mera forma que pode atender praticamente a todos os fins a própria ciência ela não está apenas a serviço dela mesma mas ela pode também entrar e estar a serviço de outros fins aí eu brinquei com vocês né como tem um sabe o Instituto Coca-Cola né que acabou de descobrir que ao contrário do que se dizia o corante caramelo não é prejudicial brincando né claro não aconteceu nada disso é só uma brincadeira né mas acontecem coisas muito semelhantes infelizmente né desse tipo desinformação ou informação tendenciosa apresentada como científica né a formalização e a funcionalização constituem anteriormente a toda aplicação a forma pura de uma prática social concreta enquanto a ciência libertou a natureza de fins inerentes e despojou a matéria de todas as qualidades que não as quantificáveis a sociedade livrou os homens da hierarquia natural da dependência pessoal relacionando-os entre si de acordo com qualidades quantificáveis isso aqui é muito legal isso aqui é o o Marcuse é que ele está muito próximo da ciência como vocação do Weber né infelizmente foi meio corrido né alguma leitura que eu fiz aí da ciência como vocação né mas ele está muito próximo do que diz o Weber na ciência como vocação né essa vida que passa a ver as coisas inclusive a própria natureza né em termos também em qualidades que podem ser quantificáveis né pode ser medida e pode ser calculada ela pode ser submetida a um cálculo a nossa própria existência e a própria natureza a nossa própria vida esse sentido da ciência né aplicado ele cai ele vai acabar por recair na mesma lógica que ele havia dito da técnica que nunca existe de forma pura ela está sempre aplicada o método científico que levou a dominação cada vez mais eficaz da natureza essa noção de dominação da natureza ela aparece na ciência como vocação do Weber mas ela é retomada pelo Adorno e pelo Horkheimer na dialética do esclarecimento tá um conceito muito importante aliás eu queria saber tem um pessoal né que tem acompanhado bastante as aulas que esqueci que são de de outro curso né que não é da geografia eu às vezes falo né perguntando considerando os que são do curso de geografia mas eu tenho observado né boa participação presença de quem é de outros cursos né e eu nem me lembro mais agora de que curso vocês são porque vocês podem até me contar se vocês têm já ouvido falar de algum desses conceitos né de alguma dessas ideias é sempre bom saber né mas ele está falando aqui não só da ideia de dominação da natureza que está presente do Weber e do Weber também né foi lido a partir desses autores como Horkheimer e o Adorno mas também esse aspecto instrumental tá da técnica e da ciência quer dizer ela serve de meio para um determinado fim político né ela serve de instrumento de dominação né e a dominação não da natureza mas a dominação do homem pelo homem que também se dá por meio da dominação da natureza né então a própria ciência que pretende dominar as forças naturais a própria tecnologia que pretende dominar as forças naturais ela existe no mundo onde não é apenas não há apenas a dominação do homem sobre a natureza não a dominação do homem pelo homem por meio da dominação da natureza isso aqui é extraordinário isso aqui a gente acabou de ler isso em outras palavras sendo colocado também pelo Milton Santos né quando ele estava falando trabalhando com esses conceitos só que o Milton Santos coloca uma dimensão nova aqui no estádio que é a do espaço né a da paisagem inclusive contraposta essa noção humana do espaço né a razão teórica permanecendo pura e neutra entrou para o serviço da razão prática a fusão resultou benéfica para ambas a própria ciência se beneficiou desse uso prático e pôde avançar muito mas também as formas de dominar o homem não só a natureza se beneficiam do método científico inclusive existe um método científico de administração existe um método científico para explorar o trabalho existe um método científico para tornar as pessoas mais produtivas existe um método científico para exterminar judeus na Alemanha nazista existe um método científico né ele se instrumentaliza né isso o Marquise com certeza aprendeu quem fez essa primeira reflexão dessa forma foi os autores que ele cita também nessa obra né o Adorno e o Horkheimer na década de 40 né colocando esse tipo de exemplo que eu acabei de dar aqui né hoje a dominação se perpetua e se estende não apenas através da tecnologia mas como tecnologia aqui está meio uma coisa extraordinária na forma de ler o Marquise né a ciência e a tecnologia não vem de mundos opostos ao contrário até uma passa a ser critério para julgar a outra né é quase que necessariamente a ciência que faz uso da melhor tecnologia acaba sendo vista como melhor ciência às vezes até nos enganando às vezes até nos enganando porque tem gente com instrumentos ótimos que às vezes faz pesquisas idiotas e pessoas com poucos recursos que faz pesquisas extraordinárias mas às vezes se ela submete a uma revista científica pelo amor de Deus esse trabalho é inaceitável e o outro parece excelente e o que ele trouxe de novidade de enriquecimento de conhecimento crítico nada zero né zero isso é bem típico da ciência da nossa época né onde ela e a tecnologia inclusive ela se confundem ela se confundem inclusive o Marquise vai chamar a atenção e até a forma de locução isso é uma parte mais difícil do texto dele que a gente não vai conseguir aprofundar mas a gente já havia visto ele falando sobre isso quer ver aqui ó né a noção da neutralidade da ciência também estendida a técnica né interessante isso daqui a aplicação ó aqui ó né uma relação mais estreita parece existir entre o pensamento científico e a sua aplicação entre o universo da locução científica a própria linguagem técnica a própria linguagem científica tem que se tornar uma linguagem técnica se não ela não é científica a própria linguagem a própria forma como o conhecimento científico é transmitido é registrado né ela ela se torna uma linguagem técnica para ser científica é uma condição para ser científica que seja técnica é uma condição que para seja feita cientificamente seja feita por meio da técnica então nisso não só a técnica não está sendo neutra e ela pode ser usada pela ciência das mais diversas formas não ela já está também predeterminando uma forma de fazer científica como sendo a melhor né e por uma lógica que é tecnológica e por uma lógica que é cálculo e por uma lógica que é um tipo de racionalidade técnica né eu concordo totalmente com isso que ele está dizendo aqui né embora possa até parecer um certo exagero eu não sei acho que não né eu acho que vocês devem espero que vocês concordem comigo que é assim mesmo depende do contato que vocês têm ou não com o tipo de ciência que é feito ou não é feito inclusive uma ciência que tem técnicas mais simples e facilmente quantificáveis e produzem o que se chama de big data uma grande quantidade de dados que nem humanamente às vezes a gente consegue analisar e como é uma quantidade muito grande de dados precisa de um computador para analisar é o tipo de padrão de ciência que antes não existia e que não só agora parece ser um padrão dominante como ele tem suas próprias limitações tem quem estuda isso né hoje no campo da filosofia da ciência e da tecnologia e claro sabe muito bem criticar tudo isso aliás o Pierre Lévy faz uma crítica interessantíssima nessa época né que eu gosto muito eu não trouxe é de outro texto do Pierre Lévy mas eu gosto muito nas outras aulas que eu dava desse curso eu costumava trazer nessa aula para enxugar um pouco o conteúdo eu tirei mas eu até tirei um pouco do Pierre Lévy para colocar mais Milton Santos que eu acho que foi um avanço né mas é o claro o Pierre Lévy também observa que as tecnologias e as tecnologias da informação né elas permitem uma produção numa escala muito maior de dados científicos e o problema é que a nossa capacidade crítica vai se tornando cada vez menor em relação do tanto de conhecimento que é produzido né então antes por exemplo o mundo restrito a produção científica impressa em livros as revistas científicas eram impressas né elas circulavam por um tempo havia um número muito menor de artigos havia um número muito menor de informação porque continha nos livros nas maiores bibliotecas hoje em dia ela é assim numa escala assustadora muito maior a quantidade não a qualidade da informação a quantidade e o que é um problema é que justamente a informação nessa quantidade que parece não ter mais limites para crescer expandir e também para se publicizar para se publicar ela torna uma tarefa cada vez mais difícil que uma pessoa consiga tomar conhecimento de tudo que é produzido dentro de uma área científica inclusive porque se produz muito conhecimento científico de baixo nível é uma lógica de muita produção não uma lógica de qualidade mas de quantidade né e se produz muito conhecimento inclusive a gente não consegue nem acompanhar o que é relevante do que é não relevante se a gente para tentar achar coisas realmente importantes talvez a gente tenha que ler tanta coisa que a vida humana não dá conta né que a nossa concentração nossa capacidade de ler e acompanhar tudo que se publica não dá conta então essa quantidade crescente de produção de conhecimento ela tem um problema a nossa capacidade crítica de ler e julgar o que é ou não importante de ler e julgar e discernir a boa ciência da má ciência ela vai se reduzindo né ela vai se reduzindo inclusive se a gente forma muitos cientistas talvez a qualidade desses cientistas não esteja crescendo mas a quantidade a quantidade de ciência medíocre pode engolir a boa ciência afogar encobrir né as pessoas um pouco mais pessimistas tem se preocupado com isso o Pierre Lévy com todo seu otimismo chegou a colocar esse tipo de problema também na década de 90 quando isso também estava ainda começando esse fenômeno né hoje ele é muito mais preocupante muito mais assustador né quem gosta dessas discussões tem muita gente que compara por exemplo as enciclopédias tradicionais antigas eu tenho aqui uma por exemplo da Wikipédia não dá pra comparar de forma alguma né a quantidade de conhecimento né a Wikipédia assim não dá eu não sei mas tem gente que estuda isso até saberia dizer quantas vezes mais dados informações tem lá não acaba né é extraordinária a quantidade mas eu poderia mas a mesma pessoa que faz essa pesquisa às vezes se preocupa sabe tem coisas na Wikipédia por exemplo que são dados da produção de uma série de televisão né bom esse tipo de coisa eu não encontrava numa enciclopédia tem dados sobre um desenho animado tem dados sem querer aqui claro né diminuir a importância das produções culturais não elas são ótimas eu gosto muito das mais diversas né mas é disso que nós estamos falando aqui sabe é uma quantidade de informação onde a forma de ser de filtrar e de encontrar essa informação da mais importante ela está sendo dada da mesma forma e com a mesma generosidade como é dada informação sem importância nenhuma assim científica né pode ter importância cultural pode ter importância de outro tipo né mas você percebe quer dizer tem muito mais informação tem mas quanto dessa informação assim do ponto de vista científico não só é irrelevante não é sabe lixo né é o oposto sabe do conhecimento científico né é futilidade né é isso né é isso tem que ver não só pelo aspecto quantitativo né aí também quem é otimista em relação à tecnologia vai dizer não mas os mecanismos de busca estão cada vez melhores quem conhece estuda os mecanismos de busca sabe que eles estão também cada vez mais perigosos que eles antes eram mais simples e mais mecânicos hoje eles se tornando também mais inteligentes eles também produzem efeitos na forma como as pessoas adquirem a informação eles passam a ser mais seletivos né passam a ser mais seletivos né como quando a gente se informa por um determinado tipo de conjunto né de meios de comunicação e a gente só vê certo lado dos acontecimentos sociais outros se informam outros veem outro lado mas infelizmente isso vai muito além da nosso contato com notícias com acontecimentos isso chega até um ponto de pessoas pesquisarem por exemplo na internet sobre Herbert Marcuse eu sei porque eu sempre pesquiso né sempre pesquiso eu fiquei assustado um tempo atrás eu me interesso muito por teoria crítica tinha uma época que eu pesquisava aparecia sempre um monte de coisas importantíssimas bons trabalhos bons artigos de repente dentro de um processo político e dentro de um mundo de pseudo intelectuais se tornaram influenciadores digitais às vezes as primeiras coisas que eu encontro na internet sobre autores importantíssimos é um lixo é um lixo pseudo intelectual de pessoas que pagam para impulsionar conteúdo isso pode estar prejudicando até a formação das pessoas né é muito triste eu espero que a gente esteja passando pelo pior desse momento e isso não não se prolongue não se agrava né mas é uma realidade meio assustadora bem é para nos deixar bem pessimista né essa forma como nós estamos agora vendo algo que antes não existia na época do Pierre Lévy né os mecanismos de buscas eles eram até ruins em certo sentido eu sei porque eu vivi numa época que acho que vocês não viveram na internet de escada no início era péssimo fazer busca era muito difícil parecia uma bobageaiada coisa não tinha nada que ver de repente o Google foi inovador nesse campo eu até conheço um pouco da história disso eu dei aula para outros cursos que eu até falava mais disso e aí ele ele se torna mais seletivo de uma forma muito inteligente e sabe parece que aquelas informações confirmadas as boas informações como a Wikipedia tem melhorado a Wikipedia tem tentado agora cada vez mais criar mecanismos de verificar fontes e que tem fontes minimamente confiáveis naquilo que se produz dinamicamente porque muda as produções inclusive antes era muito diferente uma versão de uma língua para outra agora nós temos muitas versões elas foram até se profissionalizando uma forma de fazer conhecimento mas nos mecanismos de busca em geral aqueles que devem achar tudo que não tem uma finalidade particular não é um site de revista científica não não é um site de como é que eu estava dizendo de achar uma informação não é um site de um dicionário não é o Google é o site que deve conter o mundo e sua obra tudo que é possível imaginário de se perguntar e se achar a resposta aí é outra coisa aí é outra coisa aí são outras regras e a tendência que acompanha uma tendência de mercado a tendência nesse mundo que acompanha uma tendência de venda de mercadorias é a de personalizar aquilo que se procura e se acha dentro de perfil de consumo de padrão de consumo e ela acaba muito facilmente passando de um perfil de padrão de consumo para um perfil político sócio-político sócio-econômico ela se torna mais do que uma ferramenta neutra de achar a melhor resposta para se tornar uma ferramenta política veja novamente eu atualizando o Herbert Marcuse ele não viu nada disso e vamos dizer assim desautorizando algumas posturas do Pierre Lévy que escreveu até depois como eu falei no começo da aula bom essa parte a gente já tinha visto ao se desdobrar o projeto molda todo o universo da palavra e da ação a gente estava falando de locução da forma como o conhecimento é transmitido a linguagem científica e é de fato tem uma passagem tem uma parte maravilhosa ele pega até excelente discussão no campo da cultura da literatura e da teoria da linguagem que evoluiu muito depois dessa época do Marcuse mas ele pega autores excelentes nesse campo para trazer essa discussão a cultura intelectual e material no ambiente tecnológico a cultura a política e a economia se fundem num sistema onipresente que absorve ou rejeita todas as alternativas o potencial de produtividade e crescimento desse sistema estabiliza a sociedade e contém o progresso técnico dentro da estrutura de dominação a racionalidade tecnológica ter se tornado racionalidade política bom eu vou encerrar então a parte expositiva e abrir para questões eu espero que vocês tenham questões ó 10h10 acho que é um bom horário né eu vou